Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero aproveitar a tranquilidade do momento para trazer a esta Casa e a Nação um fato que é preciso, pelo menos, que se registre nos anais desta Casa. Os jornais do Estado Piauí, durante esta semana, dão uma demonstração muito clara de que o governo do petista Welton Dias está sem rumo e sem direção. Nas palavras do próprio secretário da Fazenda, senhor Rafael Fanteles, o Piauí está no auge da crise e correndo sérios riscos de atrasar salários dos servidores, como diz o jornal Dias em sua principal matéria das páginas nesta semana. Rafael Fanteles é um homem competente, é reconhecido pela inteligência, pela habilidade, pela intimidade com os números, portanto, sabe do que está falando. Um outro jornal, por sua vez, informa que o Estado tem capacidade de realizar empréstimos de até R$ 16 bilhões, segundo declarações do mesmo secretário. Ressalte-se que o governo conseguiu, esta semana, aprovar na Assembleia Legislativa um empréstimo de mais de R$ 500 milhões. Como o Estado, que está no auge de uma crise, reúne condições econômicas para se endividar tanto? Esses dados apenas demonstram que o governo do PT, depois de afundar o Estado em crise, está tentando criar dívidas para os governos futuros e para que os piauiense paguem o seu trabalho e o seu suor. Eu quero, senhor presidente, acrescentar aqui as manchetes dos jornais desta semana sobre a matéria. Jornal Meio Norte, Piauí pode pegar 15 milhões de empréstimos. Jornal Meio Norte, sem aval da União, deputados aprovam o pedido de empréstimo. Jornal Dia, o Piauí está no auge da crise de fronteira. Aliás, o governador toda semana traz a notícia de um novo empréstimo. Empréstimos internacionais que não sequer passaram pela aprovação do Senado. Acho que é uma maneira de tentar anestesiar o povo piauiense diante da grave crise que nós estamos vivendo. É lamentável que no momento em que os Estados estão brigando por um ajuste nas suas finanças, o Piauí esteja correndo em busca de empréstimos sem nenhuma programação para o seu uso. Eu quero fazer este registro. Quero que os anais da casa guardem o que está sendo dito aqui para que no futuro não me cobrem por omissão, que fiquem o registro do que foi dito. Paralelamente a isso, vejam a ironia, tem uma matéria do Portal Azê, que diz o seguinte. Mais uma vez, nada se decide na audiência para pagar indenizações às vítimas da barragem do Algodões. A barragem do Algodões, todos sabem, foi a barragem que arrombou, veio abaixo e esse processo vem se arrastando. E o desembargador Luiz Brandão deu um prazo de 48 horas para uma nova audiência. O acordo firmado em dezembro de 2016 entre as vítimas do rompimento da barragem do Algodões e o governo do Piauí, e que seria discutido em audiência nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça, deve ser homologado somente na próxima semana, dia 7. O desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho determinou um prazo de 48 horas, depois do que o representante do governo solicitou o acordo individual entre cada vítima. A audiência de sexta-feira, que deverá contar com a presença do governador ou de um preposto, será a última oportunidade para as partes chegarem a um acordo. Será ocorrer a composição, o desembargador Carvalho decidirá o pleito de forma monocrática. Assim, na próxima sexta-feira, a assessoria jurídica da Associação das Vítimas e Amigos da Barragem do Algodão deverá apresentar o acordo individual assinado por cada vítima. O desembargador solicitou que, na sexta-feira, a audiência conte ainda com a presença do próprio governador. Até o momento, o assunto tem sido tratado apenas por representantes sem poder de decisão. A audiência trata sobre o projeto de Lei nº 65, de 2016, que garante a indenização das vítimas por parte do governo. E foi aprovado no dia 14 de dezembro de 2016, pela Comissão de Constituição e Justiça. A emenda modificativa, apresentada pelo deputado Márden Menezes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, prevê o pagamento de 30 parcelas das indenizações que totalizam 60 milhões. Essa audiência trata da homologação dos cálculos das vítimas do rompimento da barragem perante a Justiça, com a presença de representantes do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda. No entanto, o prazo de 48 horas, iremos retomar a audiência para que a homologação seja assinada com a presença do governador Dias, bem como a assessoria jurídica apresentará o acordo individual. De acordo com os presidentes da associação, essa audiência é a culminança de uma luta de oito anos. O acordo já está garantido, uma vez que o governo em julgou a Assembleia já foi aprovado. Então não há nada que impeça que o governo cumpra o seu papel, que é também um papel social. As vítimas sofrem até hoje com a falta de recursos para recompor suas casas e suas próprias vidas. Apenas para lembrar, a barragem de algodões, situada a 250 km de Teresina, se rompeu após não suportar o grande volume de água provocado pelas intensas chuvas da região em 2009. A água inodou 50 km da cidade de Cocal da estação e deixou 80 feridos, mais de 500 casas destruídas, 2 mil pessoas desabrigadas e mais de 900 desalojados. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, espero que o governador tenha sensibilidade e já que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro chegando, resolva o caso dessas famílias que sofrem desde 2009 com promessas que se sucedem e que nada de concreto é feito por essas vítimas. Eu deixo aqui, faço aqui este apelo. E por fim, quero mais uma vez chamar a atenção dos nordestinos. Nós temos que formar aqui uma corrente em defesa da retomada da transnordestina. A transnordestina é uma ferrovia fundamental para o nordeste, porque por ela escoarão as nossas riquezas, por ela transportaremos os minérios, a nossa soja, os nossos grãos, o gesso e resolveremos um problema crucial e que o nordeste aguarda. Dos 1.700 quilômetros de extensão, nós temos 600 quilômetros feitos em vazios que não levam nada a lugar nenhum. Nós temos, por exemplo, a cidade de Itaúira, que depositou uma grande esperança nessa obra. Pois bem, os que acreditaram nela, os que deram o seu sacrifício, o seu suor para a obra, amargaram o prejuízo. As construtoras, quando o contrato terminou, foi rompido, saíram de lá devendo o querosene na quitanda da esquina, deixando famílias em situação de penúria. Isso não pode acontecer, senhor presidente, numa obra federal, numa obra do PAC. O governo tem responsabilidade para com esses nordestinos. Nós temos o outro trecho, na cidade de Paulistana, onde a coisa se repete também. Paralelamente a isso, nós temos investimentos fantásticos, inclusive de empresas multinacionais, acreditando no minério de ferro da região de Paulistana e fazendo investimentos. Evidentemente que, com a insegurança da construção da transnordestina, esses investimentos diminuíram de volume e ganharam um ritmo muito lento. Mas tenho certeza que, a partir do momento em que se tenha uma certeza e uma garantia de que essa obra vai ser continuada e concluída, esses empresários que visam lucro, é justo, passarão novamente a investir para o bem do Piauí e para o futuro do Nordeste. Eu deixo aqui, portanto, senhor presidente, o meu apelo ao governo federal, no sentido de que nos ajudem, nos ajudem a, de maneira rápida, retomar as obras da transnordestina, que tenho certeza será o que melhor pode haver para o Nordeste do Brasil nesse momento. Faço, inclusive, um apelo ao presidente Michel Temer, no sentido de que faça uma visita ao canteiro de obras da transnordestina. Ele que tem tanto apreço, tem se dedicado tanto ao Nordeste, tem dado a demonstração de sensibilidade com a minha região, que, ao ver o que acontece ali, se entusiasme e recupere essa injustiça que vive o Nordeste por conta da transnordestina. Muito obrigado, senhor presidente.